Nós vamos conversar agora com o presidente da Arco Trans, que vai falar e fazer uns esclarecimentos também a respeito da volta da Zona Azul. Hoje, a Antônio de Apiaçu, o Alcides Cursino, a Lindo Bandeirante, e a gente encontra essa falta de democratização das vagas. Muitas pessoas chegam com seus veículos, passam o dia inteiro. As pessoas que querem comprar no comércio não encontram vaga no nosso comércio, porque tem um carro que para o dia inteiro, moto para o dia inteiro. E os que fazem a compra, quem movimenta a economia do nosso município, não está tendo como parar os seus veículos para fazer suas compras. Então, é importante a volta da Zona Azul para democratizar as vagas e fazer um trânsito mais organizado no que se refere ao nosso comércio. Permanecem as regras de Zona Azul, como eu disse, a democratização, ou seja, a rotatividade das vagas das nossas vias principais. E com a possibilidade de ter alguma ampliação ou diminuição também, e a modificação que vai ter vai ser sobre, por exemplo, mais ferramentas para a população acessar a compra do tempo para poder estacionar. No passado, você botava uma hora, por exemplo, e só gastava 30 minutos. Os outros 30 minutos contavam até acabar, você perdia aqueles 30 minutos. Agora não, agora você vai ter um banco de horas. É um dos requisitos que será exigido. No edital de licitação, que quem for tomar de conta, quem ganhar essa licitação vai ter que obedecer, ou seja, oferecer essa prestação de serviço porque oferece maior qualidade para a população. Outro ponto positivo é a instalação de sensores por toda a extensão das nossas avenidas, para pelo celular, pelo celular você vai ver onde tem vaga e onde não tem. Se a vaga está ocupada, está vermelho. Se está aberta, está verde. E você vai ter como... Você parou seu carro na vaga, você avisa que chegou. Aí vai começar a contar seu tempo. Você saiu, você avisa que saiu. Aí para outra pessoa que precisar daquela vaga, já vai estar verdinha e já pode chegar e estacionar. Então é uma forma de facilitar o acesso a essa organização. A fiscalização da Zona Azul será feita pelas funcionárias ou funcionárias da empresa que possa ganhar, que não se sabe qual é essa empresa, que vai ganhar, até porque está se construindo um edital, com as exigências necessárias que possam corresponder às necessidades do povo de Arco Verde, às necessidades do nosso município. Então é muito prematuro dizer que existe empresa, até porque a gente está buscando todos os requisitos necessários, todas as ferramentas necessárias para poder oferecer maior qualidade nesse serviço. E a fiscalização será feita pela própria empresa que possivelmente ganhe e também pela Arcotrans. E aí Obrigado.